Para mudar o mundo, o amor de todo mundo, o amor de todo mundo, para mudar o mundo, repete aí. Para mudar o mundo, o amor de todo mundo, o amor de todo mundo, para mudar o mundo. O conceito de recovery é justamente o oposto, sabe? Quem é cuidado é quem sabe de si. É ele que diz, é ele que estabelece o que é necessário. O conceito de recovery é importante porque cada um de nós pode compreenderlo e se referirá-se a uma experiência humana. Não se referirá-se a uma cura de cura de uma doença só, mas se referirá-se à experiência de uma pessoa. Então, a recovery como conceito veio do movimento de saúde mental e do consumo de serviço de saúde mental. E a notícia foi que você não precisava viver sua vida em um hospital só porque você tinha uma doença mental, mas que você devia ter o direito de viver na comunidade como todos os outros. Mas quem é recovery? Quem é esse cara? Eu pensava que era um cara. Recovery é desconhecido. E começamos a fazer a discussão do recovery. Aí estou começando a aprender o que é recovery. E eu comecei a aprender o recovery, eu fico olhando assim, dando um passo para trás. E hoje eu me vejo aqui. Pô, engraçado isso, né? Quase me mata e hoje eu estou aqui. Isso dependeu de um trabalho em 2003, 2002, 2003. Quando eu comecei a ir no psiquiatra, né? E não aceitar a proposta do psiquiatra. Acho que aí já é recovery. É impossível você falar sobre o recovery sem trazer para a cena e para o centro da cena os usuários que são as pessoas que mais podem ensinar para a gente sobre o seu processo de recovery. Eu sou profissional de saúde, eu sou técnica de enfermagem. Então, quando eu estava nativa trabalhando, eu achava que eu tinha que estar cuidando dos pacientes. Cuidando do paciente. Eu nunca é cuidado, é coaba para o meu cuidado. Eu também sou uma pessoa em recuperação da minha própria doença mental. Então, eu valio as experiências de poder receber suporte de outras pessoas que sabem o que é e o que é que eu queria ser dirigindo os pacientes que eu tenho checatei em porque da sua experiência mental. A partir do momento que você para e consegue contar a sua história, e mesmo sabendo de uma limitação ou outra, de uma dificuldade que você tem, você aprende a dar valor a isso que você vivenciou, né? E o recover não vale só para quem tem transtorno mental, vale para qualquer pessoa. É uma pessoa que olha, tá, como é o teu nome, bota no sistema, espera, não tem aquele acolhimento. Não, calma. E esse acolhimento quem dá sou eu, uma usuária. Quando a gente trabalha a autonomia, nós estamos trabalhando também a ideia de que a pessoa deve exercer uma certa, um padrão maior de liberdade cidadã. Não só ter direitos, mas também participar na sociedade. E, junto com as 5Rs, uma sensação de pertencimento que foi validada por outros membros da comunidade que estavam dando a mensagem, ou seja, verbalmente ou em outras maneiras, que sim, você pertencia. Você foi um membro da sociedade. Você foi necessário. Não basta pensar que a gente corre para um lado, corre para o outro, mas não olha o bem que você está fazendo, né, que você está ajudando o próximo, o outro, você cuida de um, isso tudo a gente vê. Isso significa que você pode ser um membro da sociedade, mas no sentido de que você é a própria. Então, nós não podemos realmente basear os serviços da mentalidade para a normalização. É ok, que algumas pessoas deixam o sistema, mas nós precisamos realmente uma política, uma política política, uma política política para a diversidade. O fato de que a cidadania, o sentimento de pertenimento à comunidade, à sociedade, a ser um cidadão do mundo, em termos de ser realmente reconhecido por quem eu sou. Então, a partir do momento que a gente tem voz e a gente consegue dizer o que está lá dentro, escondido, esse é um processo de superação e de reconstrução, né? E eu acho que o importante é que os meios que nós temos, sejam os hospitais, os CAPs, as ONGs, o usuário tem que ser inserido, ele tem que ser ouvido. Eu penso assim, que nós militantes, ou aqueles militantes que já passaram pela condição, conforme o grau de recuperação e tudo, tem uma responsabilidade social com os outros. Eu gostaria que vocês procurassem saber o que é esse movimento recovery e todas as possibilidades que ele traz junto com ele. Isso também é muito importante. E a gente vai, então, poder discutir as nossas práticas, reinventar as práticas, que é um aspecto revitalizador para qualquer trabalhador e para qualquer usuário, porque é a oportunidade da gente se recolocar na cena. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que desconstruir o avanço na desconstrução e na rearquitetura dos serviços, a reorientação dos serviços a partir da ótica do indivíduo, da ótica da pessoa. Sinto que seus olhos se assustam comigo, vesgos até se encampam com as coisas que digo, como se representasse o perigo iminente do inesperado, inusitado gesto indecente. O bicho liberto que em mim mora, em ti também faz, em tocada morada, encoraçado pelas grades da educação, programada pelos aparelhos de Estado, espalhados em ambientes diversos. Sou mais um que se comprime ou se expande, e vem ao domínio da atenção que tanto oprime, afinando a atenção no diapasão que exagera. A equilibrar, aos poucos, essa esfera na testa, se sei que sei alguma coisa enquanto sujeito das minhas fantasias e delírios mundanos. Fui um fantoche numa ópera bufa tropical, engasgado com o produto típico da moda, o padrão de qualidade da mídia. Hoje sou um homem que se faz cidadão, a se juntar com outros por uma razão, uma associação, um sentido de existência comum, a realização do bem-estar de todos em um. Sou insano se não estou adequado ao exato modelo de comportamento social passivo? Só são, se expingam o que sinto no ato, ser humano livre de cor e correntes? A vida flui inteira de uma forma dual, feitas de nós e laços em seus passos. Cabe nos desatá-los numa só força e voz, com a ordem das águas da nascente a fossa. A recovery, para mim, é uma mudança. É sobre mudança. É sobre mudança do antigo para o novo. O movimento de recovery, dialogando com os Estados Unidos, a Itália, aproximando com as experiências brasileiras e outros países, representam hoje uma possibilidade de fazer avançar a reforma psiquiátrica no Brasil. Essa perspectiva que o recovery traz, de dar a centralidade absoluta no rumo do tratamento e das questões para os usuários, se tornou para nós valiosíssima e preciosa. O programa recovery é um dos projetos mais importantes para que nós possamos avançar com a inclusão social das pessoas com sofrimento mental no Brasil. porque ele traz uma expectativa de avançarmos para além da assistência e da tutela e promovermos a emancipação dessas pessoas. É por isso que nós apoiamos esse programa. O recovery contribui para o avanço da reforma psiquiátrica brasileira por introduzir inovações no cuidado e possibilitar a melhoria das condições de vida das pessoas em sofrimento psíquico. Eu acho que os usuários brasileiros vão gostar muito desse novo modelo recovery. vai aumentar a autonomia e o protagonismo deles. Eles vão ser o sujeito de suas próprias histórias.